Música Música Opo! 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 O que é isso? O que é isso? Se me derrubar o homem é o que você tem! Isso não é nada! Eu não sou Tequera! Eu sou Tequera, pela da minha família! Eu lembro do que eu vos papar. Se você nos escalar aqui, o que é que está sendo vindo agora? Quando você nos escalar, você pode vir aqui, você pode vir aqui, você pode vir aqui. E não se tivesse de trô? Acho que está ficando muito junto. Então, eu te peguei. A gente... Eu já a viado aqui. Meu pai não te pegueu. Agora ele se torna alguém. Eu já me sei que não me perdoe. Então... Ele me... Eu te peguei... Tô a viada. E aí eu venho de cá mas eu venho de ser rosa. Então, eu venho de ser rosa. Só pra ir embora. Eu não estou aqui. Eu estou falando aqui. Então, eu vou começar a fazer um ítão. Então, eu vou falar que para nós estávamos aqui. Esse aqui é o que eu vou falar. Eles dizem que o povo tem uma palavra, e eles criam que elas ficam assim. Eles dizem que a gente alterou a vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto